A seguir, JG News, jornalismo com credibilidade. E vamos falar então sobre este segundo encontro de carros antigos, neste final de semana promete movimentar a cidade. Estou com a Alessandra, que é presidente da Cages, com a Letícia. Tudo bem, Alessandra? Tudo ótimo, Garcia. Bom, tudo basicamente esquematizado, pronto para o evento. Tudo organizado, tudo pronto, aguardando muitos amigos chegando, amigos de longe, amigos da região. Vai ser um grande evento. Um grande evento. Qual é a previsão de vocês aí? Em torno de 300 carros. Tá certo. Letícia, como é que foi o trabalho, como é que foi a programação até chegar aqui a este evento? Que vai ser no final de semana, começando no sábado, né? Bom, Garcia, são meses de trabalho já, onde a gente está preparando tudo desde a recepção dos amigos que vão chegar, desde o café da manhã. Esse ano a gente ampliou a nossa programação, nós vamos ter shows, tanto no sábado quanto no domingo. A programação vai até tarde, então, por exemplo, para quem é da cidade, para subir lá no palco, para ter mais atrações. Então, assim, são meses que a gente está trabalhando para oferecer o melhor encontro que a região já teve. Tá certo. Bom, o serviço para o público que não está envolvido com o evento, que não vai levar carro, esse público pode acampar lá também, ou é só os participantes? Tem ingresso, cobrança de ingresso para o público ou não? Assim, a gente não tem um valor estabelecido de ingresso para o público que vai. O que a gente pede? É um ingresso solidário. Então, a gente pede para a comunidade ou levar um quilo de alimento, ou fazer uma doação voluntária de qualquer valor, que tudo que for arrecadado vai ser encaminhado para instituições da cidade. Certo. E os participantes, ainda tem? Dá para se inscrever? Como é que é? Dá, ainda dá para se inscrever. O pessoal pode chamar tanto nas nossas páginas de Facebook, de Instagram, ou por WhatsApp, que a gente faz a inscrição antecipada, que facilita muito a chegada no parque, porque a gente vai, esse ano, vai fazer duas entradas. Para quem já tem a inscrição feita, que vai ser mais rápido, e para quem ainda não fez a inscrição, faz lá na hora. Tá certo. Quais são as atrações, Alessandra? Nós vamos ter duas bandas no sábado, à noite, até as 10 horas, 22 horas. Começa a que horas? No sábado? Começa às 18 horas. 18 horas até as 22 horas, né? Vai estar muito legal, vai estar muito bom. O pessoal está bem animado. E no domingo? No domingo, a gente recebe até as 12 horas, né? O pessoal que vão se inscrever, vão chegando. Daí, depois, vamos ter um show em torno de uma hora, duas horas, mais ou menos, e se estende à tarde. Quem vem de longe, já tem o costume de sair mais cedo, né? Para ir embora. Falando nisso, vem gente do exterior também, do Uruguai, Argentina, como é que é? Sim, estamos aguardando. Nossos amigos chegam amanhã à noite, eles vão chegar antecipados. Estão vindo amigos de Portão, de Pelotas, mais uns quantos da toda a região. Certo. Praça de Alimentação, o que mais que uma atração? Praça de Alimentação, estação de chope, vai ter food truck. Então, quem quiser ir passar o dia, tem alimentação, tem tudo. Tem o chope gelado, que é sobre o comando da Cages. Tem tudo para passar o dia lá. Tá certo. Premiação, vai ter algum concurso? Como é que é? As premiações, a gente tem as premiações dos carros por décadas, né? O melhor carro de cada década. E a gente tem também os homenageados, que daí só vão ser revelados lá no dia. Sim, tem algumas pessoas que vão ser homenageadas, mas vai ser ano no dia. E também, né, Letícia, a gente vem com uma novidade esse ano, a nossa lojinha Cages. Vendendo produtos e... Vendendo produtos, vamos ter camisetas, canecas, chaveiros, bonés, né? Então, a lojinha Cages está chegando também, né, no evento. Tá certo, então. O que mais, Letícia? Estamos aguardando toda a nossa comunidade cpense lá. Vai ser um evento que está trazendo muita gente para a nossa cidade. Uma coisa que a gente se preocupa muito, assim, é valorizar a nossa cidade também. Então, todo mundo que vai estar lá em cima oferecendo serviços, todos são da nossa comunidade. A gente preza por, primeiro, valorizar quem é daqui. Não trazer gente de fora, né? Todos os expositores lá são pessoas da cidade. Então, a gente convida a nossa comunidade para ir lá em cima prestigiar, porque é São Cepé se mostrando, é São Cepé recebendo pessoas de longe, pessoas de fora, pessoas do exterior. E é esse carinho que a gente quer levá-la para cima. Certo. São Cepé sempre foi receptivo, solidário. Sucesso para vocês, então, Alessandra. Obrigada. Vai ser um sucesso, sim. O final de semana vai ser maravilhoso. Tá bom. Só para fechar, quantos são do grupo de vocês? Hoje, o nosso grupo é em torno de 25 pessoas. Todo mundo pegando firme e trabalhando. Tá bom. Obrigado, Alessandra, Letícia e o grupo que está aí todo, né? Parte do grupo, né? O pessoal também pretende organizar uma carreata para divulgar ainda mais o evento. E você vai acompanhar os principais momentos ao vivo pela JGTV no sábado e também no domingo. Você acompanhou JG News. Jornalismo com credibilidade.